Item 11, processo 48.500.4271.2012.71. Análise da proposta de plano de transição apresentada pela empresa Equatorial Energia S.A. com vistas à aquisição do controle da concessionária Centrais Elétricas do Paracelpa. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 28 de fevereiro de 2012, a Celpa ajuizou perante a comarca da capital do estado do Pará pedido de recuperação judicial nos termos da lei 11.101 de 2005. Em 29 de fevereiro de 2012, o pedido de recuperação judicial foi acolhido no âmbito da 13ª vara cível da comarca de Belém. Em 27 de junho de 2012, a Equatorial apresentou proposta para aquisição do controle da Celpa. Em 13 de julho de 2012, a Equatorial solicitou a apreciação pela ANEL de uma proposta de plano de transição com vistas à aquisição do controle da concessionária. Nas datas de 10 e 13 de agosto de 2012, foram realizadas reuniões entre a ANEL, a Celpa e a Equatorial sobre o presente processo. Em 15 de agosto de 2012, foi realizada reunião entre a Administrador Judicial da Celpa e a ANEL. Em 17 de agosto de 2012, a Celpa interpôs recursos em face da resolução homologatória no 1.327, 31 de julho de 2012, que homologou o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica. Em 20 de agosto de 2012, foi realizada nova reunião entre a Equatorial e a ANEL. As superintendências relacionadas com os temas integrantes do citado plano de transição manifestaram-se por meio de notas técnicas ao longo do mês de agosto de 2012. E em 1 de setembro de 2012, o plano de recuperação judicial da Celpa foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. É o relatório. A constatação oral será feita pelo Dr. Ronaldo Romero Cardoso, presidente do Sindicato dos Urbanitários do Pará. Obrigado. Boa tarde, senhores diretores da ANEL. Obrigado pelo espaço. Senhor e senhores presentes, meu nome é Ronaldo Romero Cardoso. Sou trabalhador da Celpa, sou presidente do Sindicato dos Urbanitários do Pará, que representa trabalhadores da Eletronorte, que é uma empresa federal, trabalhadores da COSAMP, Companhia de Ensanamento, e trabalhadores da Celpa. Nós estamos aí nessa luta, que é uma luta já de sete meses, começou no final de fevereiro, uma luta que hoje, infelizmente, não por culpa dos trabalhadores, nem do povo do Estado do Pará. A Celpa é a pior empresa desse país, na qualidade, na prestação de serviços. A gente lamenta muito, porque são 14 anos de privatização, e que levou a Celpa a estar nessa condição, que não é orgulho para nenhum de nós, muito menos para quem trabalha, certamente não é orgulho para a ANEL, para nenhum brasileiro, porque o Estado do Pará é um Estado que produz, exporta energia para esse país, que tem uns grandes projetos, como Belo Monte, que tem usina nos rios do Tapajós, tem em Cuginas, tem em Marabá, tem um potencial hidrelétrico fantástico, e nós estamos pagando por essa má qualidade da empresa do país. E culpa de quê? Da má gestão, culpa da falta de compromisso, da falta de investimento, levou a Celpa para a beira do precipício. Levou a Celpa a primeira concessionária desse país, e última, a utilizar a lei de falência, porque com a nova medida provisória 577, a empresa distribuidora de energia não mais vão poder utilizar desse recurso. Então, é um caso único, que nós temos a lamentar muito. E eu vim aqui, como trabalhador, pedir para os diretores da ANEL e da sociedade como um todo, que tenham olhar para essa questão, não apenas o olhar técnico, o subprocurador também. Porque as empresas, todas elas, a ANEL faz isso com muita competência, André Pettoni, Nelson Rubini, Edivaldo e o outro diretor, Rufino, vocês fazem com muita competência, analisa desde flexibilização de tudo, de métodos, pedidos aqui que a gente está acompanhando. Agora tem que ter um olhar social, porque a Celpa pode ser privatizada, foram mais de 2 mil trabalhadores que foram demitidos, trabalhadores e trabalhadoras. E agora é um clima de insegurança muito grande internamente na empresa, são 7 meses de insegurança, e trabalhar no setor elétrico, quem sabe, quando não mata, mutila. Quando não mata, mutila. Então, essa situação hoje da Celpa, não só dos seus trabalhadores próprios, que tem 2.150, mas de 2.000 terceirizados. A insegurança que passa pelo calote, caso venha a falência, a insegurança que passa pela supressão de direitos, a segurança que passa, sobretudo, pelo desemprego. E eu venho em nome dos trabalhadores aqui, não só por ser trabalhador da Celpa, não só por estar como presidente do sindicato, mas por ser um cidadão do Estado, que tem sido, infelizmente, o quintal desse país, o almoxarifado do Brasil, onde pega a nossa energia, advogado Mauro Menezes, que é da nossa assessoria, pega a nossa energia, pega a nossa madeira, pega o minério, e fica o impacto, o lixo, o impacto social e ambiental. E nessa questão aqui, peço que os nobres diretores da ANEL olhem essa questão em particular. Nós não queremos a falência da Celpa, mas também nós não queremos o desemprego, nós não queremos o calote nos trabalhadores, e não basta para nós receber os nossos direitos, apenas o direito trabalhista, para daqui a um mês, dois meses, três meses, estarmos demitidos. Então é preciso que a ANEL tenha esse olhar, também, para que o povo do Estado do Pará precisa de uma prestação de serviços de qualidade, para prestar esse serviço de qualidade, os trabalhadores têm que estar com o mínimo de segurança no seu dia a dia, na sua atividade, e qualquer grupo que chegue na Celpa, seja o grupo equatorial que está aqui presente, ou outro grupo, qualquer que seja ele, tem que entender que naquele Estado, nesse país em particular, mas naquele Estado, onde a Celpa está instalada, nós não somos produtos descartáveis, para chegar lá e jogar, demitir. Tem que ter respeito aos trabalhadores, e não basta apenas pagar o nosso direito trabalhista e achar que a gente vai se contentar com isso. Muito longe disso. Nós estamos aqui nessa tarefa árdua de defender os interesses do Estado do Pará, defender os interesses dos trabalhadores, diretor-geral Nelson Rummine, mas, sobretudo, é preciso que essa agência aqui, que ao mesmo tempo faz toda a qualificação, regula, tem um modelo do setor para as empresas respeitarem, nós queremos que respeite os trabalhadores, porque nós temos certeza, nós não queremos o Pará no Escuro, nós não queremos amar a prestação de serviço, mas queremos respeito aos trabalhadores. Então, eu estou fazendo aqui, ao mesmo tempo, colocando a posição, mas fazendo para que vocês reflitam, e ao mesmo tempo fazendo um apelo ao recomendarem, qualquer que seja a posição da ANEL, sobre o plano de transição, se seja para Equatorial ou para outro grupo, mas que esse plano não esteja só olhar técnico, tem olhar também na visão social, porque trabalhador nenhum é um produto descartável. Infelizmente, a lógica do lucro desse país é o lucro pelo lucro e pelo lucro. Prioridades e prioridades. E o ser humano fica no segundo patamar. E hoje, no Pará, tem trabalhadores em depressão, e hoje, no Pará, tem trabalhadores que, pelo clima de insegurança de sete meses que está nessa empresa. Então, eu estou trazendo essa voz dos trabalhadores do Pará, mas, ao mesmo tempo, peço a atenção dos senhores, de quem está nesse ambiente aqui, que é preciso ter um olhar também. O órgão que regula tecnicamente, também tem que apontar, que tem que ter responsabilidade social, e não podem tratar trabalhadores e trabalhadoras apenas como um produto descartável, não podem tratar o povo, achando que a única solução é maximizar os lucros. Tem que ter também um olhar social. Então, eu agradeço esse espaço e tenho certeza que a Anel tem que começar a olhar também, André Pepitone, nessa ótica que não apenas basta regular e deixar correr muito pelo contrário. Tem que fiscalizar em todos os aspectos. Fiscalizar também as ações que demandem consequência na sociedade, que é o desemprego. Nós, do Estado do Pará, estamos preparados para enfrentar o que acontece aqui, mas temos certeza que o bom senso deva prevalecer. Nós queremos prestar um serviço de qualidade, mas que respeito nós, trabalhadores. Eu agradeço a atenção e tenho certeza que a solução que vier vai ter o olhar no interesse público, mas no interesse também de quem fica de domingo a domingo, o ano todo, ouvindo o que deve, mas às vezes ouvindo o que não deve, dos consumidores, porque a culpa pelo mau investimento, pela má prestação de serviço, vocês sabem muito bem que não foram dos trabalhadores nem do povo do Pará. Foi daqueles que concentraram, que desviaram o recurso e fizeram uma administração centralizada na Avenida Paulista. Nós não temos culpa e o outro grupo que vier também tem que entender que no Pará existem homens e mulheres que estão dispostos a lutar, estão dispostos a construir uma empresa que possa prestar um bom serviço, mas tem que ser respeitados. E eu agradeço a atenção de todos e tenho certeza que a solução aqui vai passar no interesse público, no interesse da sociedade e no interesse dos trabalhadores também. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bem, antes de iniciar aqui o meu voto, é importante frisar que, de fato, no caso da Celpa, não estamos diante de uma condição normal. É uma situação realmente excepcional. É uma empresa que está na fase de recuperação judicial, com grandes dificuldades para retomar a sua vida normal, a normalidade da concessão, inclusive com a qualidade do serviço muito afetada por esse desempenho econômico-financeiro que tem tido nos últimos tempos. Portanto, estamos num contexto, de fato, como foi dito pelo representante do sindicato, de ser proativo na solução, na construção de uma solução que garanta a continuidade da prestação de serviços, que é o que interessa em última análise. Então, verifica-se que, ao longo do tempo, a situação econômico-financeira da Celpa vem se degradando significativamente. Sua situação atual é crítica e culminou no processo de recuperação judicial da empresa, a qual tem por objetivo, nos termos da Lei nº 11.101, de 2005, viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego e dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa em sua função social e estímulo à atividade econômica. Tal situação pode acarretar, em último caso, a declaração de sua falência, podendo gerar graves consequências para a concessão. Na verdade, na hipótese de decretar falência, a concessão, inclusive, é extinta. Verifica-se, no presente contexto, a existência de proposta para aquisição da Celpa, do controle societário da Celpa, apresentada pela Equatorial. Essa empresa considera que, dada a situação crítica da distribuidora, a concretização do processo de transferência, está vinculada à obtenção de sucesso. 1. Na construção de acordo satisfatório com o escritor do processo de recuperação judicial, que já foi feito, foi aprovado no dia 1º de setembro, em assembleia com os credores, o plano. Na negociação junto à Eletrobras, com eventual conversão de suas dívidas em participação societária. Na negociação das ações com os controladores da Celpa. e na reavaliação e flexibilização, ainda que em caráter temporário, de requisitos regulatórios. Com relação a esse último ponto, a Equatorial apresentou à ANEL sua proposta de plano de transição relacionado a diversas questões a serem observadas durante um período de transição, que, no caso, até a 4ª revisão tarifária da distribuidora, prevista para 2015. Então, o chamado plano de transição compreende o período da sua aprovação ou da sua implementação até a 4ª revisão tarifária de 2015. E que são, na visão da empresa, essenciais para a criação das condições necessárias para a recuperação da concessão. Dessa forma, passo a analisar, a seguir, cada uma das propostas apresentadas pela Equatorial. Cato destacar que o plano de recuperação judicial aprovado considera como premissa a aprovação pela ANEL do processo do presente plano de transição, estabelece ainda, como condição precedente, sua aprovação em termos satisfatórios para o investidor. Ressalto também que a análise a seguir se dá observando o caráter de excepcionalidade da situação pela qual passa a selva e que a eventual aplicação dos pontos passíveis de serem acatados durante o citado período de transição deverá se dar no âmbito do plano de recuperação judicial aprovado, sendo aplicável a qualquer interessado que assuma o controle da distribuidora. Ou seja, ainda que estamos analisando uma solicitação da Equatorial, o que aqui estamos aprovando pode ser adotado por qualquer um entrante lá no controle societário da CELPA. O primeiro pleito formulado é com relação aos limites de DECFEC. A Equatorial indicou a necessidade de se promover uma nova configuração para os conjuntos e unidades consumidoras da CELPA de se rever os limites dos indicadores coletivos de continuidade DECFEC estabelecidos para a distribuidora. Sobre o primeiro ponto, no processo de definição dos limites de DECFEC para o ano de 2012, a CELPA já havia solicitado a alteração dos seus conjuntos que passariam de 95 para 187. motivada pela singularidade presente na distribuição de unidades consumidoras, tendo sido aprovada pela ANEL a criação de apenas 39 novos conjuntos ao invés dos 92 solicitados. Ou seja, o pleito foi parcialmente atendido criando novos 39 conjuntos. em sua proposta, a Equatorial reapresentou o pleito da CELPA requerendo principalmente a separação dos conjuntos de unidades consumidoras entre áreas urbana e não urbana e destacando que aproximadamente metade do montante compensado por transgressão dos limites DECFEC e DEMIC em 2011 foi concentrada em conjuntos atípicos da CELPA. A análise da Superintendência de Regulação de Serviços e Distribuição demonstrou que a heterogeneidade dos conjuntos da CELPA apresenta comportamento parecido com os demais conjuntos do país sendo que o percentual de seus conjuntos classificados como homogêneos no caso 82,8% é superior ao percentual dos conjuntos homogêneos do Brasil como um todo no caso 79,5%. Assim, essa particularidade alegada para a CELPA não se verifica. Dessa forma, conforme já havia sido avaliado pela SRD não cabe o pleito de revisão dos conjuntos da CELPA por sua tipicidade. Além disso, a proposta de segregação dos conjuntos em área urbana e área não urbana não deve ser acatada, haja vista que esse aspecto que já havia sido apreciado anteriormente pela SRD caminha em direção contrária ao que preconiza o regulamento estabelecido, que é de aproximação do padrão de qualidade. Com relação ao pleito de reavaliação dos limites de DEC-FEC estabelecidos para a CELPA até o ano de 2015, a proposta apresentada é para que esses sejam elevados até os patamares apurados pela distribuidora atualmente, que gira em torno de 100 horas para o DEC e 53 interrupções para o FEC. A Equatorial entende que os limites de qualidade exigidos da CELPA não condizem com a realidade das áreas situadas fora dos grandes centros urbanos e que a diferença dos limites frente ao apurado os tornam inatingíveis no curto prazo, fazendo com que as compensações devidas continuem drenando recursos da concessão. Conforme destacou a SRD, é importante salientar que a afirmação de que a qualidade prestada pela distribuidora está drenando os recursos em forma de compensação por se encontrar distante dos limites estabelecidos pela agência, não pode ser empregado como justificativa para que o limite seja um revisto, uma vez que os valores compensados são meramente uma consequência da degradação da qualidade do atendimento. A solicitação da Equatorial nessa questão se fundamentou principalmente em dois pontos. O primeiro é a de que a comparação da ANEL ao tomar os limites estabelecidos para o restante dos conjuntos do sistema interligado nacional comparando para os conjuntos da CELPA também pertencentes ao sistema interligado nacional demonstra a não adequação dos limites de DEC e FEC aprovados em 2012 à realidade da concessão. Quanto a essa questão a SRD esclareceu que os limites utilizados para comparação referem-se a conjuntos interligados ao sistema interligado nacional apenas das distribuidoras localizadas na região norte e também da CEMAR e da CEMAT ou seja de concessões com características análogas à da CELPA assim esse argumento deve ser afastado. outro ponto é que a confiabilidade dos dados relativos aos ativos e aos indicadores de qualidade é maior após 2007 quando houve certificação dessas atividades sendo esse provavelmente o motivo para a evolução dos indicadores da EQUI-FEC apurados pela CELPA isso o que alegou a empresa. sobre esse tema a SRD ponderou que apesar dos dados das distribuidoras passarem a realizar a certificação a partir dessa data verifica-se que nenhuma delas apresentou uma degradação dos indicadores de EQUI-FEC apurados tão abrupta quanto a CELPA ademais quando um problema desse tipo é corrigido espera-se um degrau inicial nos valores apurados e posteriormente uma acomodação nesses valores o que não ocorreu no caso da CELPA haja vista que os valores dos indicadores apurados continuaram aumentando significativamente assim de forma aderente a análise realizada pela SRD quanto ao estabelecimento dos atuais indicadores de EQUI-FEC verifica-se que os elementos novamente apresentados não são suficientes para apontar que os limites de continuidade estabelecidos para a CELPA não estão aderentes às características da distribuidora assim a proposta da Equatorial de reavaliação dos mesmos não deve ser acatada com relação a penalidades e compensações regulatórias a Equatorial apontou que para uma concessão como a CELPA não é sustentável o atual nível de compensações pela violação dos indicadores individuais de qualidade e pela transgressão dos níveis de tensão que tais compensações chegaram a cerca de 97 milhões de reais em 2011 apesar de reconhecer que parcela dessa situação deve ser atribuída a problemas financeiros e de gestão a empresa entende que parte deve-se ao estabelecimento de limites regulatórios não compatível com a atual realidade da CELPA nesse contexto propõe que as penalizações e compensações devidas aos consumidores por violação aos indicadores de qualidade por transgressão de nível de tensão registradas no período de transição sejam convertidas em investimentos adicionais equivalentes na concessão sendo que tal ação poderia estar lastreada em um TAC firmado entre o novo controlador Anel e o Ministério Público do Pará para justificar essa proposta a empresa ponderou que mesmo que fosse quitada toda a dívida da distribuidora uma série de perdas multas e compensações continuariam a ocorrer por um longo período drenando o recurso da concessão impossibilitando a prestação do serviço adequado mantendo assim a concessão em um círculo vicioso e destrutivo conforme a análise da SRD tendo em vista a situação de degradação contínua da qualidade do serviço prestado pela Celpa em especial em termos da continuidade verificada pelos elevados valores de DEC e FEC principalmente o DEC apurados faz sentido que os recursos que seriam repassados aos consumidores sejam revestidos em investimentos que visem sanar os problemas enfrentados por esses mesmos consumidores tal situação configura em efetiva contribuição dos consumidores do Pará ao processo e cujos resultados serão revestidos aos mesmos na forma de melhoria na qualidade do serviço prestado entendo ainda que tal alternativa dado o presente contexto é a que melhor representa o interesse público nesse sentido faz-se mais significativa para a sociedade a implementação de uma alternativa que viabilize a prestação de um serviço de qualidade para toda a população considerando as dificuldades porque passa a concessionária frente a opção de pagamento de compensação aos particulares a alternativa também está aderente com a premissa que obrigou as distribuidoras a efetuar a compensação financeira caso não atendessem aos requisitos regulatórios a qual tem como principal motivação incentivar as distribuidoras a oferecerem um serviço de qualidade nesse sentido tem-se que o interesse do consumidor verifica-se de forma mais apropriada pela prestação de um serviço de qualidade e não com o pagamento da compensação exatamente pela ausência dessa qualidade assim considerando que tal proposta mostra-se razoável no contexto porque passa a concessionária deve-se ser avaliada a forma como esses recursos seriam contabilizados a solicitação da Equatorial foi para que tais investimentos fossem contabilizados como ativos a serem remunerados e não como obrigações especiais que é a forma usual de tratamento determinada pela ANEL em situações análogas embora entenda que o pleito da Equatorial não deva ser atendido no formato solicitado percebo que uma alternativa intermediária seria o mecanismo mais adequado para incentivar a melhoria dos índices de qualidade de forma mais intensa aqui eu abro um parênteses só para explicar melhor essa questão da figura das obrigações especiais é que quando a concessionária faz o investimento no interesse da concessão cuja origem a fonte dos recursos sejam o que eu poderia chamar de recursos não onerosos ou seja participação da União do Estado do consumidor esses recursos como não são onerosos não são aportados pelo acionista nem de empréstimo e financiamento a regra atual estabelece que esses recursos não sejam remunerados e nem a depreciação dos correspondentes ativos construídos com esses recursos sejam a depreciação é considerada na tarifa e portanto é um recurso que não impacta a tarifa é como se fosse um investimento gratuito para a concessão ele é da concessão e não da concessionária nesse sentido propõe-se uma forma de contabilização desses recursos que consiste em considerar como investimento remunerável o montante de compensação que a empresa conseguir reduzir de um ano para outro sendo o restante do valor contabilizado na rubrica obrigação especial com essas características que eu já comentei mais à frente em uma tabela vai ficar talvez mais claro essa proporção para ilustrar essa sistemática a SRD realizou uma projeção de evolução dos indicadores da Equifec apurados pela CELPA considerando sua redução na mesma proporção do que foi verificado na SEMAR quando a mesma foi assumida pela Equatorial em um processo que tem alguma semelhança com esse da CELPA a SEMAR já foi transferida o controle do controlador de então para a Equatorial e lá ela já experimentou uma trajetória de redução na melhoria dos índices de qualidade similar ao que estamos propondo aqui tal trajetória foi assumida por ser a melhor estimativa disponível para a possível evolução desses indicadores uma vez a SEMAR já ter se encontrado em situação análoga com altos índices de DEC-FEC os quais foram reduzidos de forma significativa quando a Equatorial adquiriu seu controle assim a figura a seguir apresenta a projeção para as compensações de DEC-FIC e DEMIC considerando a melhoria na apuração dos indicadores DEC-FEC mencionados sem que os limites vigentes para esses indicadores do período 2003 a 2015 fossem revistos ressalta-se que os valores para 2010 e 2011 foram os efetivamente apurados pela CELPA então aí mostra que 2010 2011 o nível de compensação no caso de DEC-FEC DEMIC não está aqui a parte de nível de tensão verificado 2012 que parte verificada e outra parte projetada e o que se espera nessas barras que seria a tal trajetória que nós imaginamos que a CELPA pode alcançar porque ela é similar ao que foi conseguido lá no caso da CEMAR é uma experiência já vivida pela Equatorial no caso da gestão da CEMAR que se espera que ela possa repeti-la no caso da CELPA nessa simulação a CELPA compensaria o montante de 88,9 milhões de reais em 2012 passando para 79,3 em 2013 no caso desse cenário dela conseguir reduzir desses 88 confirmando os 88 de 2012 e reduzindo para 79 em 2013 então no caso desse cenário se verificar a diferença entre os valores compensados no período de 2012 para 2013 no caso de 9,5 milhões de reais seria contabilizada como investimento remuneráveis ou seja esse não seria lançado como obrigações especiais e o valor restante no caso 79 que é exatamente o 79 menos 69 dá o 69 que ficaria na rubrica obrigações especiais a tabela seguida apresenta a projeção do montante a ser compensado no período de transição e a respectiva forma de contabilização de contabilizar esses recursos então a tabela mostra o seguinte de um ano para outro 2013 qual que seria o valor a trajetória que se espera que a concessionária alcança que tem lá naquela tabelinha partindo de 79 em 2013 e chegando a 39 em 2015 que é o período de transição isso comparando com o anterior com o ano anterior dá o que seria lançado como investimento remunerável a primeira linha dessa tabela e como obrigações especiais iria a diferença entre os dois para totalizar o valor que seria objeto de compensação de DICFIC em contraponto propõe-se que caso haja piora dos indicadores de qualidade o que se admite aqui como tese só os valores que excederem o montante de compensações do ano anterior deverá ser investido em dobro e contabilizado como obrigação especiais ou seja aqui é para ser simétrico a questão se ela reduzir o índice que atualmente está sendo apurado significa que ela está entregando uma qualidade melhor para o consumidor no que ela reduz esse índice ela pode jogar como investimento e esse investimento seria remunerado agora em compensação se de um ano para outro em qualquer um ano do período se ela piorar esse desempenho ela vai ter que contabilizar em dobro como obrigação especial para ser novamente simétrico para os valores de compensação por violação dos limites dos indicadores de tensão em regime permanente DRP e DRC propõe-se a mesma sistemática ou seja caso a distribuidora consiga diminuir a compensação de um ano para outro esse valor será contabilizado com investimento remunerável e o restante como obrigação especial considerando seu alcance e natureza a presente proposta na forma apresentada nessa análise deverá ser submetida a audiência pública visando sua efetiva implementação esse certamente é o item de maior impacto talvez o mais relevante desse plano de transição o seguinte diz respeito aos processos punitivos em andamento a Equatorial solicitou também que para os termos de notificação e auto de infração com decisões administrativas ainda em fase recursal sejam estabelecidos taques convertendo as penalidades em outras obrigações relacionadas a implementação de atividades correlatas específicas de realização de investimento que não seriam contabilizados como obrigações especiais ou de outras soluções cabíveis a cada caso a proposta dela seria um TAC mas que o TAC não fosse registrado como obrigação especial cabe lembrar que a resolução normativa 333 de 7 de outubro de 2008 estabelece os critérios e procedimentos para a celebração do termo de compromisso de ajuste de conduta do TAC com vistas a adequar a conduta dos agentes a disposições legais regulamentares ou contratuais assim a celebração dos TAC poderá ser realizada nos termos dessa resolução observando os critérios de elegibilidade que possibilitam a celebração do TAC e a necessidade de contabilização dos investimentos como obrigações especiais entretanto dada a possibilidade de assunção do controle da concessionária por uma nova empresa entendo que os prazos para a solicitação do TAC podem ser flexibilizados em relação ao disposto no artigo segundo da citada resolução podendo a sua celebração ainda ser requerida em até 60 dias após a assunção do controle da empresa no âmbito de cada processo específico em todos os casos em que o processo administrativo ainda não tiver sido transitado em julgado ou seja em qualquer processo punitivo em curso desde que não seja transitado em julgado na esfera administrativa excepcionalmente o novo entrante poderia solicitar em até 60 dias da assunção do controle a celebração do TAC para os casos em que o processo administrativo encontra-se concluído porém sem a quitação da penalidade por parte da concessionária a empresa equatorial ou qualquer outra entrante propõe no caso a equatorial propõe a aplicação do artigo 4º da lei 9.469 97 apesar da previsão legal para tal procedimento entendo não ser de interesse da administração na presente situação frente a demora para a concretização desse processo e do grande número de atores envolvidos para sua consecução sendo mais apropriado alternativa de parcelamento da dívida no âmbito da dívida pública no âmbito da dívida pública esse tal artigo 4º é um que prevê a possibilidade de situações muito excepcionais em última análise cancelar a multa aplicada mas isso tem que transitar entre outras autoridades para o próprio ministro de estado enfim e aí achamos que não é o caso o caso naqueles que já estão esgotados da esfera administrativa ele pode parcelar no âmbito da dívida ativa que é um parcelamento bem longo com relação ao item seguinte que diz respeito ao cancelamento dos processos punitivos baseado em violação de metas de DECFEC é um desdobramento sub-item do anterior a Equatorial destacou que atualmente não se aplica penalidade por violação das metas de qualidade de conjunto de consumidores DECFEC que portanto estando a concessionária em dia com os pagamentos compensações por descumprimentar as metas individuais a concessionária nada mais deve por descumprimento de metas de qualidade nesse contexto a empresa entende que diante da superveniência de regra mais benéfica sobre o PRODIST que na prática eliminou a penalização por descumprimento de metas de DECFEC deve-se aplicar o princípio da retroação da regra mais benéfica para o fim de se cancelarem as multas impostas à CELPA no passado por descumprimento de metas de DECFEC esse é o leito formulado pela empresa entretanto a ANEL não pode simplesmente anistiar as penalidades já impostas administrativamente pois tais recursos são públicos sendo destinados para a conta de desenvolvimento econômico energético na CDE assim não há possibilidade de acatar tal solicitação essa solicitação não prospera com relação ao saldo não aplicado de PID e eficiência energética a proposta apresentada contempla o requerimento para que em relação ao valor ainda não aplicado em PID e eficiência energética seja concedido o prazo de um ano para apresentação de novos projetos em que sua aplicação possa ser realizada de forma que o limite do saldo máximo dessa conta conforme disposto no artigo 8º da resolução normativa 316 de 13 de maio de 2008 possa ser alcançado apenas ao final do período de transição agora já temos um novo manual aprovado recentemente em sua análise a superintendência de pesquisa de desenvolvimento e eficiência energética concluiu que dada a situação excepcional por qual passa a distribuidora considera razoável o pleito apresentado com exceção do prazo de um ano para apresentação do plano de investimento assim concordo com a posição da SPE indicando que a apresentação dos planos de investimentos deve ser realizada em até 180 dias após a função do controle da CELP pelo novo acionista e que a utilização dos recursos da conta associada aos programas de P&D e eficiência energética seja realizada de forma que o limite máximo de seu saldo possa ser verificado apenas ao final do período de transição outro tópico importante é com relação às perdas regulatórias Equatorial sugeriu uma nova trajetória de perdas não técnicas que considera como ponto de partida do terceiro ciclo as perdas não técnicas atuais sobre o mercado de baixa tensão o atuais aqui é quando ela apresentou o plano que naquela ocasião segundo apurado era de 50,62% e como ponto de chegada o percentual de 44,62% quer dizer aqui uma trajetória entre o período no período tarifário entre o terceiro e o quarto ciclo o fundamento de sua argumentação é a piora expressiva das condições socioeconômicas da área de concessão da CELP a diferença entre o valor regulatório e o real do valor das perdas não técnicas gera significativo déficit com a compra de energia conforme apresentado no quadro abaixo aí o quadro mostra essa diferença quer dizer na verdade entre a perda regulatória reconhecida e a efetiva tem-se um déficit sangra recurso da concessão dessa grandeza que está aí na última coluna no período de 2007 8 8 9 9 10 10 11 e 11 12 é um valor muito significativo conforme a análise da SRE as condições socioeconômicas na área de concessão da CELPA pioraram em diversos aspectos desde o estabelecimento da meta do segundo ciclo em especial os indicadores de violência no entanto essa piora não ocorreu na mesma proporção do aumento das perdas de forma a justificar os pontos de partida e chegada sugeridos o índice de complexidade da área de concessão da CELPA aumentou por volta de 15% segundo apurado pela metodologia do processo tarifário da ANEL em relação ao período em que a meta do segundo ciclo foi baseada enquanto as perdas não técnicas reais da concessionária variaram positivamente em 59% em relação ao mesmo período ou seja a piora no performance das perdas foi proporcionalmente muito maior do que a piora no complexidade da concessão na terceira revisão tarifária da CELPA diante deste contexto de aumento do grau de dificuldade enfrentado pela concessionária no combate às perdas perdas reais muito superiores às regulatórias e pelo fato de não terem sido identificadas empresas comparáveis praticando perdas menores entendeu-se razoável ajustar o ponto de partida do terceiro ciclo pelo menor nível de perda não técnica observado no passado recente da distribuidora no caso foi utilizada a perda ocorrida em 2008 de 36,27% sobre o mercado de baixa tensão um aumento de 4,45 pontos percentuais em relação à meta do segundo ciclo e que se entendeu compatível com o maior desafio que se afigurou na área de concessão da CELPA no que se refere à meta para o final do ciclo haja vista que para a CELPA não foi identificada uma meta por benchmark inferior ao ponto de partida de 36,27% foi proposto que fosse adotado nos reajustes subsequentes o mesmo nível de perda não técnica de 36,27% sobre o mercado de baixa tensão ou seja no caso da CELPA que aprovamos no processo de revisão tarifária foi um valor constante de 36,27% não teve uma trajetória por essa razão explicada de redução das perdas nesse contexto a SRE entende que a trajetória estabelecida não deve ser alterada em função da justificativa de piora nas condições socioeconômicas uma vez que o valor sugerido para o ponto de partida pela equatorial não guarda relação com a pior observada nas condições do combate às perdas a área técnica pondera por outro lado que dada a necessidade de se garantir a viabilidade da concessão a diretoria da ANEL pode considerar oportuna uma flexibilização adicional na trajetória de perda definida na terceira revisão tarifária da CELPA com vista a dar as condições necessárias à implementação de um plano efetivo de redução das perdas vem com uma continuidade da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica uma alternativa nesse sentido seria adotar como ponto de partida a média histórica observada no segundo ciclo ao invés do mínimo histórico observado em 2008 a média então seria de 41,55 que é a média verificada entre o segundo e o terceiro ciclo ao invés do mínimo que foi como já dito de 36,27 representando um aumento nesse limite de pontos de partida de 5,58 pontos percentuais em relação ao percentual aprovado na terceira revisão tarifária mantendo-se como ponto de chegada o percentual de 36,27 da alteração teria um impacto positivo no reforçamento tarifário de 1,35% contra um impacto positivo de 4,3% caso fosse acatado o percentual solicitado pelo Equatorial destaca-se que o ponto de partida de 41,55% está próximo do patamar de perdas praticado antes dos aumentos observados em 2011 e 2012 quando a perda aumentou de 43,82% para 53,84% refletindo o agravamento da situação financeira da concessionária financeira e de gestão de um modo geral ao concordar que o valor de 41,55% mostra-se razoável e pertinente para ser utilizado como ponto de partida considerando a presente situação entendo também que tal ajuste deve ter como contrapartida uma melhora do nível de perda ao final do período de transição em relação ao originalmente previsto para tanto o ponto de chegada deveria ser reduzido para o patamar de 34% sendo a transição entre esses dois valores realizada de forma gradual conforme apresentado na figura a seguir de forma a ilustrar as consequências dessa alteração na trajetória das perdas não técnicas essa figura extrapola o comportamento dessa variável até o final do quarto ciclo demonstrando que apesar de um limite maior no início do período de transição o consumidor passará a conviver com um nível menor de perda já no final do atual ciclo tarifário e que se estenderá ao longo dos próximos ciclos essa extrapolação que se fez aqui para além do quarto revisão tarifária além de 2015 na verdade é só para fins de demonstrar ou de de simular qual seria o impacto da continuidade dessa trajetória de perda além dessa do quarto ciclo de revisão tarifária então como está mostrado aí no gráfico essa linha azul é o cenário base ou seja o que hoje está valendo para o terceiro ciclo de revisão tarifária até 2015 e de 2015 para frente aqui simulou um decréscimo como a metodologia atual prevê de dois pontos percentuais por ano então é isso que se simulou tanto no cenário base que é o que está valendo atual como o cenário proposto que é a linha em vermelho na ilustração anterior considerou-se que para o quarto ciclo de revisão tarifária periódica será adotado o maior valor previsto de redução de perdas a cada ano igual a 2% tanto para o cenário base como para o da presente proposta dessa forma estimou-se o impacto para os consumidores apresentado na tabela seguir onde se percebe que apesar de acarretar um aumento tarifário no terceiro ciclo esse é compensado pela redução do ciclo seguinte de forma que o impacto para o consumidor ao longo dos dois ciclos é praticamente nulo aí é de 0,03% que num primeiro momento há um efeito positivo no sentido de aumentar a tarifa e depois esse efeito reveste para uma situação negativa e o líquido disso dá o efeito médio de 0,03% praticamente nulo assim em síntese minha proposta é a de ajustar a trajetória de empresas não técnica tendo como ponto de partida o valor de 41,54% o qual seria gradualmente reduzido até o valor de 34% ao final do período entretanto entendo que tal assunto deve ser deliberado no âmbito do recurso interposto pela CELPA e faz o resultado do processo de sua revisão tarifária que inclui a presente matéria inclusive esse processo foi hoje sorteado e o diretor sorteado foi o diretor Edivaldo para relatar esse recurso porque aqui para mexer na tarifa ela só entendo que pode ser feita via o processo tarifário e quem tem legitimidade para entrar com o recurso é a CELPA o que ela fez então a questão formalmente tem que ser tratada no âmbito daquele recurso com relação a universalização Equatorial solicitou que ao novo controlador seja garantida a oportunidade de representar ao regulador o plano de universalização em até seis meses após a função do controle tendo se em vista que o prazo regulamentar para a apresentação do plano encerra-se na verdade já encerrou em agosto 2012 quando muitos fatores relevantes para a concessão ainda estarão em discussão em sua análise sobre a matéria a SRC indicou que a concessão de tal prazo a Equatorial ou qualquer outro entrante somente pode ser realizada no âmbito da diretoria colegiada uma vez que a resolução normativa 488 de 2012 não trata dessa possibilidade mas prevê que as omissões dúvidas e casos não previstos serão resolvidos e decididos pela diretoria da ANEL concluiu também diante do cenário apresentado serem favoráveis à concessão do referido prazo uma vez que tal pleito por si só em nada altera as condições de universalização da CELPA e que eventual solicitação de revisão ainda terá que ser analisado pela área técnica nesse sentido o pleito apresentado configura-se como razoável e merece ser acatado cabe ressaltar entretanto que essa posição não exime a CELPA de apresentação do seu plano de universalização no prazo indicado na resolução normativa 488-2012 que eu acredito que tenha sido feito sob pena de ser declarado universalizada que é isso que prevê a norma se a empresa não apresentar no prazo estabelecido na resolução ela é considerada universalizada nesses termos poderá ser apresentado em até seis meses após a função do controle da distribuidora pelo futuro acionista a revisão do plano de universalização a ser entregue pela CELPA ou seja ela entrega o plano nos prazos normais da CELPA e depois o futuro controlador pode solicitar uma revisão desse plano ainda sobre o tema da universalização equatorial solicitou o retorno da apuração do déficit do luz para todos nos reajustes tarifários subsequentes à terceira revisão tarifária periódica bem como na revisão tarifária de 2015 conforme metodologia estabelecida no segundo ciclo de revisões esse assunto foi também objeto dos recursos interpostos pela abrade pela COELBA e pela própria CELPA em face da resolução normativa 457 de 2011 ao analisar tais recursos na 33ª reunião pública ordinária da diretoria de 2012 realizada em 4 e 5 de setembro deste ano o diretor relatou no caso do Dr. André desse processo demonstrou que a metodologia proposta para o terceiro ciclo considerou de modo adequado os efeitos do programa luz para todos e tratou de maneira adequada as particularidades verificadas dentre as concessionárias distribuição assim de maneira convergente com o exposto naquela ocasião verifico não ser cabível o retorno da apuração do déficit luz para todos nos processos de reajuste tarifário uma vez considerar que tal questão já foi tratada adequadamente na metodologia estabelecida para o terceiro ciclo entretanto conforme apontado quando da discussão do processo citado acima naquela 33ª reunião a SRE deverá um ano após cada revisão tarifária das empresas mais afetadas pelo programa luz para todos realizar análise da situação dessas empresas aos dessas empresas frente aos dados que recolhia com o objetivo de verificar a eventual necessidade de ajuste na atual metodologia com relação apuração do déficit desse programa seja vocês devem se lembrar que naquela oportunidade nós discutimos e ficamos convencidos que a metodologia trata bem a questão mas achamos que é bom depois ver na prática se ela de fato alcançou seus objetivos se não alcançou a diretoria terá a oportunidade de reavaliar o assunto base de remuneração equatorial informou que durante a implantação do manual de controle patrimonial do setor elétrico procedeu-se ao inventário de todos os ativos da celpa identificando sobras físicas anteriores à sua primeira revisão tarifária no valor de aproximados R$ 959 milhões de VNR e R$ 250 milhões de saldo não amortizado ou seja base líquida dessa forma a empresa solicitou a inclusão das sobras no cálculo da terceira revisão tarifária para as quais deveria ser dado o mesmo tratamento tarifário que existe para os demais ativos contemplando a correspondente remuneração e cota de reintegração regulatórios sobre este ponto durante a deliberação acerca da terceira revisão tarifária periódica da celpa em 31 de julho de 2012 a diretoria determinou abertura de processo específico com vistas a análise pela superintendente de fiscalização do serviço de eletricidade SFE e SFF de possível déficit de recursos gerenciáveis e regulatórios vinculados aos recursos de capital não considerados na formação do nível tarifário do primeiro sítio de revisão de tarifário nos termos alegados pela celpa para posterior apreciação de sua inclusão se for o caso na base de remuneração da concessionária dessa forma este assunto será analisado no âmbito do citado processo específico sobre minha relatoria coincidentemente eu relato aquele assunto também o qual se encontra nesse momento em análise pelas áreas técnicas brevemente a gente deve deliberar sobre esse assunto custos operacionais regulatórios a Equatorial solicitou ainda a não aplicação das trajetórias de custos operacionais definida pela componente T do fator X uma vez entender que o método benchmark não seria capaz de capturar a elevada complexidade operacional da área de concessão da celpa representada pela elevada dispersão dos consumidores condições meteorológicas críticas malha viária precária dificuldade de comunicação e áreas com restrição de intervenções a SRE ponderou entretanto que a celpa foi considerada a terceira área de concessão com maior propensão a custos operacionais elevados em função principalmente dos elevados níveis de chuva menor número de unidade consumidora por conjunto e maior nível de complexidade no combate às perdas não técnicas dessa forma entende que as particularidades apontadas já foram tratadas na discussão da metodologia dos custos operacionais regulatórios não havendo espaço para revisão dos valores aprovados para a revisão da celpa cabe ressaltar que a proposta apresentada pela Equatorial é claramente metodológica a audiência pública 40 2010 que tratou das metodologias aplicáveis nos processos de revisão do terceiro ciclo de revisão tarifária possibilitou a todos a gente um longo período de contribuição e discussão das metodologias que estavam sendo aprovadas dentre as contribuições acatadas destaca-se a limitação do componente T a 2% o que no caso da celpa evita que os custos operacionais sejam reduzidos na velocidade que a análise comparativa de desempenho da distribuidora indicaria ou seja essa limitação a 2% já foi de grande relevância para limitar essa redução dos custos operacionais da celpa em outras palavras ela foi já alcançada e beneficiada com a metodologia do terceiro ciclo nesse sentido não cabe nesse momento a discussão da metodologia aprovada não devendo portanto ser acatado o pleito da Equatorial inadimplência setorial Equatorial afirmou em sua proposta que as novas tarifas da celpa decorrente da aplicação do reajuste tarifário anual de agosto de 2012 bem como os efeitos da terceira revisão tarifária somente seriam aplicados aos consumidores finais a partir do instante em que a celpa se tornasse adimplente não retroagindo de modo algum a data do reajuste assim entendeu ser imprescindível a viabilização de uma alternativa que permitisse a implementação do referido reajuste tarifário com efeito a partir de agosto de 2012 mediante uma adequada negociação dos débitos que possibilitam a mudança tarifária essa questão entretanto foi superada uma vez que a juíza do direito da décima terceira vara civil da comarca de Belém proferiu decisão onde determinou entre outros a imediata aplicação das tarifas de energia elétrica estabelecidas no processo de reajuste tarifário anual de 2012 da CEL então em respeito a essa determinação a ANEL autorizou a CELPA durante a vigência de tal decisão a praticar as tarifas constantes do anexo de que trata o artigo terceiro da resolução homologatória 1328 de 2012 a partir do dia 7 de agosto de 2012 portanto esse pleito restou atendido pela decisão judicial e no âmbito administrativo prejudicado remuneração por ativos de terceiros como ela chamou o estópico equatorial entende ser fundamental que seja estabelecida uma remuneração para os serviços relacionados com os ativos totalmente depreciados e os decorrentes de obrigações especiais que eu já expliquei ao longo do voto como aqueles associados ao programa Luz para Todos considerando os custos referentes à operação desses ativos sem remuneração regulatória bem como os riscos não contemplados no custo de capital regulatório assim propõe a definição do valor adicional pela gestão de ativos sem remuneração que ele já denominou aqui de gás tal solicitação decorre da estimativa de que o valor das obrigações especiais em 2015 com a continuidade do programa Luz para Todos chegue a alcançar aproximadamente 1,5 bilhão de reais tal situação seria agravada com a conclusão dos projetos de interligação da linha de Marajó e Calha Norte onde não são previstos investimentos adicionais em torno de 600 milhões de reais que também seriam convertidos em obrigações especiais O presente pleito trata também de questão metodológica não prevista no PRORET e portanto não aplicava o terceiro ciclo destaque o pleito de remuneração pela elevada quantidade de obrigações especiais foi feita pela COELBA no segundo ciclo por algumas distribuidoras no âmbito da AP40 2010 e em ambos as oportunidades o pleito foi negado assim por ser metodológico entende-se que no presente momento o pleito não deve ser acatado e que a discussão deve ser feita no âmbito das metodologias a serem empregadas no quarto ciclo de revisão tarifária entendo eu que tem sentido o pleito e eu acho que no âmbito da metodologia para o quarto ciclo de revisão tarifária ele deve ser novamente enfrentado mas não cabe nesse momento atender o pleito outro tópico diz respeito a subrogação da CCC o primeiro desdobramento subtópico seria a garantia de 100% de subrogação para interligação dos sistemas vinculados ao projeto Calha Norte a Equatorial solicitou que fosse concedido o percentual de 100% de subrogação para interligação do sistema vinculado do projeto Calha Norte considerando ser particularmente crítica a necessidade de investimento para a interligação das áreas localizadas na margem à esquerda do Amazônia ela pleiteou 100% porque atualmente o limite máximo é 75% entretanto a superintendência de regulação de serviços de geração informou que ao regulamentar a lei 2.111-2009 a qual dispõe sobre o serviço de energia elétrica nos sistemas isolados o decreto 7.246-2010 estabeleceu que o montante a ser subrogado deve ser limitado a no máximo 75% do investimento do projeto básico aprovado pela ANEL dessa forma a ANEL reviu seus atos em conformidade com esse comando porque anteriormente a disciplina da ANEL permitia chegar a 100% mas esse decreto limitou a 75% assim apesar de tal proposta aparentar ser meritória não há como ANEL acatar o pleito apresentado na medida em que a matéria escapa a sua competência o outro ainda dentro desse grupo é o uso da CDE para quitação antecipada dos financiamentos a Equatorial ponderou que se por um lado a CELPA não pode abrir mão do uso do mecanismo de subrogação da CCC pois há clara necessidade de substituir a geração térmica isolada por outro o financiamento por meio da RGE para execução das obras associadas implica na elevação do nível de alavancagem da concessionária o que pode impedir a contratação de novos financiamentos sendo tal fato particularmente crítico para a CELPA pois as necessidades de investimento futuro são vultuosas nesse sentido Equatorial propõe a seguinte alternativa contábil para controlar essa situação contornar essa situação passo 1 seria a obtenção de autorização da ANEL para a subrogação da CCC isso é normal passo 2 captação de recursos da RGE pela concessionária para efetivação da interligação também até então é uma situação possível passo 3 uso de recursos da CTE para quitação imediata dessa captação junto à RGE e conversão do investimento associado em obrigações especiais esse aqui é que esse passo 3 é que teria dificuldades passo 4 uso dos recursos oriundos da subrogação da CCC para reposição dos recursos da CDE de acordo com a proposta os recursos captados para projetos de interligação dos sistemas isolados seriam contabilizados diretamente em obrigações especiais reduzindo-se o nível de alavancagem e abrindo espaço para aplicação do volume de investimento na concessão a SFF argumentou entretanto que não há previsão legal para a utilização da CDE para esse fim o que inviabiliza a proposta apresentada assim apesar de não ter objeção quanto a essa alternativa não cabe a ANEL aprovar ou autorizar tal operação porque o tal passo 3 implicaria em usar recursos da CDE para essa finalidade para antecipar esse recurso captado pela SGR entre os usos previstos lá do recurso da CDE esse não está contemplado portanto tem uma impossibilidade legal e o outro por último é a dação em recebíveis dos recursos da sublogação da CCC para a quitação dos financiamentos alternativamente a proposta anterior Equatorial aventou a possibilidade de ceder seus créditos futuros referente a CCC em dação em pagamento do financiamento da SGR uma vez que a Eletrobras e a concessionária credora e devedora uma da outra estariam em posição de realizar uma compensação de dívidas que seria modalidade de extinção de obrigações próprias para essa situação a SFF destacou que a lei 8.897-95 admite o oferecimento de direitos emergentes da concessão em operação de financiamento até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação de serviço pela concessionária condição que viabiliza a cessão de recebíveis oriundo da CCC junto ao credor de operação de financiamento destacou ainda que as questões relativas a montantes e cronogramas de utilização devem ser avaliadas em seus detalhes pelas partes envolvidas no caso as partes seria a Eletrobras e a CELP assim não há a princípio objeção da ANEL a esse tipo de operação mas sua operacionalização e implantação devem ser estabelecidas junto a Eletrobras por ser essa a gestora dos citados fundos passo ao dispositivo do exposto do que consta do processo 48500 004271 2012 71 voto por aprovar as medidas elencadas a seguir a serem eventualmente aplicadas durante o período de transição estabelecido como sendo até o próximo revisão tarifária da distribuidora a qualquer empresa que vier assumir o controle da CELPA nos termos do seu plano de recuperação judicial aprovado ou seja ainda que o pleito tenha sido formulado pela Equatorial ele estará sendo disponibilizado para qualquer um que venha assumir desde que atenda lá as condições também do plano de recuperação judicial então o que estaria sendo autorizado é a submeter a proposta de utilização dos recursos de futuras compensações por violação de limites de qualidade de nível de tensão paralisação de investimento na área de concessão na forma da metodologia descrita neste voto a processo de audiência pública a ser realizada no período de 20 de setembro a 22 de outubro de 2012 disponibilizando entre outros documentos a nota técnica número 130 de 2012 SRD anel a qual apresenta a fundamentação para a presente proposta então esse item é deliberação no sentido de abrir a audiência pública que se estenderá até 22 de outubro para discutir a proposta da anel e ao final da audiência deliberar pela sua aprovação possibilidade de apresentação de pedidos para celebração de TAC para os processos punitivos ainda não transitados em julgamento do âmbito administrativo no prazo de 60 dias após a função do controle da distribuidora se concessão de prazo de 180 dias para apresentação do novo projeto de P&D e eficiência energética e possibilidade de utilização dos recursos da conta associada a esses programas de forma que o limite máximo de seu saldo nos termos dispostos na resolução normativa 316-2008 que a sucedeu possa ser alcançado apenas ao final do período de transição e de possibilidade de reapresentação do plano de universalização e até 180 dias após a assunção do controle da distribuidora caso a mesma não tenha sido considerada universalizada além desses pontos as questões apresentadas a seguir deverão ser analisadas em processos específicos nova trajetória de perda não técnica cuja proposta apresentada nos termos deste voto deverá ser deliberada no âmbito do recurso interposto pela CELPA e faz resultado do processo de sua revisão tarifária esse é o processo que eu me referi ainda há pouco e hoje foi sorteado o doutor Edivaldo para relatar B inclusão das sobras físicas anteriores da primeira revisão tarifária no cálculo da terceira revisão tarifária a ser analisada no âmbito do processo específico conforme deliberação da diretoria no processo relativo à terceira revisão tarifária da CELPA é também o processo da base de remuneração que eu relato e também vou encaminhar com urgência remuneração por ativo de terceiro proposta a ser analisada quando a definição das metodologias serem empregadas no quarto ciclo de revisão tarifária e o terceiro bloco que não devem ser acatadas os seguintes pleitos revisão dos limites DECFEC o pleito não deve ser acatado aplicação do artigo quarto da lei 9.469,97 para os processos administrativos que encontram concluídos porém sem a quitação da penalidade por parte das concessionárias também não deve ser acatado não deve também ser acatado o cancelamento das multas impostas à CELPA por descumprimento de transgressão dos limites DECFEC não aplicação da trajetória de custos operacionais definida pela componente T do fator X ou seja o pleito de não aplicar não deve ser acatado retorno da apuração do déficit luz para todos nos reajustes tarifários subsequentes à terceira revisão tarifária bem como na revisão prevista para 2015 isso aqui como dito será verificado depois da revisão se a metodologia de fato neutralizou garantia de 100% da subrogação para a interligação do sistema vinculado ao projeto Calha Norte também pelas razões que já comentei isso não é da competência da ANEL e por último o uso de CDE para quitação antecipada dos financiamentos da EGR também não pode ser acolhida porque isso não tem previsão legal o requerimento associado da ação em receber dos recursos da subrogação da CCC para quitação do financiamento da EGR devem ser remetidos pelo interessado para a Eletrobras e gestora dos fundos citados o pleito relativo à viabilização de alternativa para a implementação do reajuste tarifário da distribuidora encontra-se superado em face da decisão da juíza de direito da 13ª Vara Civil da Camarca de Belém que proferiu decisão onde se determinou a imediata aplicação das tarifas de energia elétrica estabelecida no processo de reajuste tarifário anual de 2012 portanto isso está superado finalmente determino que a SRE realize um ano após cada revisão tarifária das empresas mais afetada pelo programa Luz para Todos a nasce da situação dessas distribuidoras com o objetivo de verificar a eventual necessidade de ajuste na atual metodologia com relação à apuração do déficit desse programa e submeta suas conclusões à apreciação da diretoria eu incluí esse tópico aqui porque acabou que não ficou na deliberação daquele caso essa orientação para a área é é o meu propósito de voto que discussão eu tenho algumas observações primeiro falar sobre o esforço do Romeu equipe da SRD assessores etc para construir esse voto acho que está de muito bom tamanho eu começo para dar um exemplo o caso do item 34 aquele gráfico que mostra eu não vou falar sobre tudo apenas sobre dois aspectos que é o principal foco que são o DECFEC a qualidade do serviço e as perdas aliás o diagnóstico está muito claro que o Equatorial que apresentou a proposta vê que está muito bem por dentro do que acontece com a empresa então o diagnóstico está muito bem feito o diagnóstico foi esse que os próprios os controladores atuais também o tinham mas infelizmente não 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 conseguiram resolver o problema já uns quatro cinco anos atrás e qualidade do serviço e perda qualidade do serviço que drena dinheiro via ressarcimento drena caixa dinheiro vivo da empresa e a perda porque a ANEL repassa para a tarifa um percentual menor de perda do que aquilo que a empresa acaba pagando para os seus supridores ou seja também drena dinheiro do caixa esse gráfico lá do item 34 aí eu acho a maneira muito inteligente que foi bolada de dar um incentivo para que a empresa melhore um dos seus grandes problemas que é o qualidade do serviço por exemplo aqui o DEC apurado em 2011 que é a linha vermelha está escrito em 99 100 horas para arredondar para dar ideia do que significa esse número a média Brasil em 2011 era 17 horas e nós temos eu olhei aqui rapidamente no site da ANEL pelo menos duas distribuidoras do sul pequenas que o DEC em uma delas de 2012 é 1,20 horas e já foi 0,25 horas foi 15 minutos tem alguma distribuidora que a gente pode medir o DEC em minutos isso aqui é 100 horas se transformar em minutos você tem diversos tipos de distribuidora no Brasil mas a média 17 horas portanto 100 horas é muita coisa e o que está sendo dito aqui é olha se a empresa quanto mais ela reduz melhorar a qualidade mais parte do recurso vai para ser investimento remunerável e menos vem para obrigações especiais isso é enorme incentivo para que a empresa atue na qualidade que é o grande problema acho que não interessa eu se fosse consumidor lá do Pará para mim não me interessaria receber 10 reais por ano porque se dividir o ressarcimento para o número de unidades de consumidores deve dar 10, 15 reais por ano para ter uma qualidade desse tipo eu preferiria da maneira que está sendo proposta aqui para melhorar a qualidade seria muito melhor para mim o novo controlador lá se esforça para reduzir por exemplo para 25 horas no período que se tem aí para fazer tudo isso nós estamos dando até 2014 né você tem que chegar em 34 horas já está muito acima do Brasil mas isso é um ganho enorme em relação ao que acontece hoje para que isso foi feito por isso que eu disse que é muito melhor para o consumidor seja lá como for feita a conta deixar de receber o ressarcimento e ter a melhoria da qualidade isso significa que o foco aqui não tenho a menor dúvida foi o interesse público para mim o interesse público é atender o consumidor com melhor qualidade e não simplesmente ressarcir em 10, 15 reais então a forma que a o Romeu seus assessores SRD bolaram para fazer isso aqui eu achei muito inteligente e um enorme incentivo para a melhoria da qualidade eu acho que a gente podia tem várias empresas com problema de qualidade a Celpa é o pior eu acho que a gente podia extrapolar surgiram essa ideia seja lá de quem for para outros casos que mesmo independentemente de ter sido intervenção ou não antes que chegue a esse nível bom, no caso das perdas que é o outro grande problema aliás, o primeiro no caso das perdas prefiro falar sobre o número o que significa 41% de perda tem os amigos da imprensa aí fica parecendo que 41% da energia injetada na rede da distribuidora são furtados não é que esse número o ANEL utiliza como denominador a baixa tensão a média Brasil o consumo em baixa tensão é em torno de 40% do total do consumo não sei como é na Celpa mas se for 50% por baixa tensão esse número 41% passa a ser a metade então portanto não se assustem muito com o número que significa que tudo seria um absurdo inclusive que a distribuidora estaria o plano de transição estaria pedindo e que não foi acho que muito bem acatado não foi acatado pelo Romeu se esse 41% pra mim aí eu acho que foi o grande erro de diagnóstico e de estratégia dos atuais controladores fossem tudo do baixa tensão significava e se lá fosse 50% significa que 80% das unidades consumidoras de baixa tensão estariam furtando isso é impossível aí o problema do Pará já não seria mais de furto de energia seria mais de saúde pública que aí já era um cleptomaníaco e não existe isso no Pará a nova população do Pará não é assim portanto existe furto na alta tensão e não só não tem só que estar desenvolvendo equipamento pra pegar furto na baixa tensão porque é impossível qualquer eu não sou nunca trabalhei em distribuidora mas é fácil diagnosticar isso aqui portanto eu acho que primeiro o número pra olhar esse número não significa que todo mundo furta e se fosse tudo em baixa tensão o problema lá já era de saúde pública e não era a neva era outro algo que estaria cuidando disso como eu não acredito que tenho certeza não, não é nem não acredito como eu tenho certeza que não é isso então eu acho que o partido diagnóstico pra estratégia de solução eu acho que a coisa pode ser facilitada de qualquer forma eu acho que está não vou falar sobre os outros aspectos econômicos financeiros acho que está de muito bom tamanho o voto acho que embora você não tenha dado muita ênfase mas pode ser que a gente tenha sido criticado por ter cedido aqui e ali mas acho que no que cedeu eu acho que o foco do que nós estamos fazendo aqui é o interesse público eu acho que isso é o mais importante para a solução do problema lá da despidora do Pará bom, eu primeiro cumprimento o Ronaldo Cardoso presidente do sindicato dos urbanitários do Pará pela sustentação oral que proferiu o Ronaldo pessoa no qual eu tive oportunidade nas duas vezes que tive no estado do Pará em conversar primeiro quando predisidi a audiência pública do processo tarifário dia 14 de junho passado e na sequência na primeira reunião em que a juíza doutora Filomena marcou para apreciar o plano de recuperação judicial da Celpa o Ronaldo atuante membro do sindicato ele traz aqui ponderações importantes e que se apresentam como um desafio para o novo gestor da empresa que vai ter que ter essa habilidade de conduzir o processo com os profissionais dedicados da Celpa e aqui chama atenção também ao parágrafo 16 do voto do relator do Romeu onde deixa bem claro que o que está sendo apreciado nesse momento não vale única e exclusivamente para a Equatorial que até então é que se apresenta como digamos assim a que está mais à frente no processo de assunção do controle acionário da Celpa mas as condições que ora que se aprecia que conforme o Edivaldo já explorou a gente está atenuando alguns pressupostos regulatórios a questão do tratamento da qualidade o Romeu motivou muito bem quando foi atenuado e por que foi atenuado na qualidade foi mantido os indicadores porém a forma do tratamento das indenizações está sendo diferenciada a questão das perdas eu vou explorar já já estamos atenuando e o que está por trás de tudo isso é o o interesse público e que essas atenuações no período que estamos chamando de período de transição que vai ter vigência durante todo o terceiro ciclo tarifário ele vale para qualquer empresa que assuma o controle societário da Celpa e é um desafio grande senhores diretores porque a área de concessão da Celpa a qualidade do serviço se degradou bastante e o atual controlador perdeu a gestão do processo nós estamos falando aqui da quarta área de concessão mais violenta dentre as 63 concessionárias do país a décima primeira área com maior desigualdade de renda a terceira área de concessão com maior percentual de pessoas vivendo em domicílios precários a terceira área de concessão com a pior cobertura de água e a décima sexta área de concessão com a maior taxa de inadimplência nas operações de crédito foram esses fatores que quando da análise do processo tarifário da Celpa permitiram a relatoria propor aqui para o colegiado no que foi aceito por unanimidade flexibilizar os indicadores de perdas a Celpa diante de todas essas dificuldades ela é benchmark de si própria não existe nenhuma concessionária com parâmetros e dificuldades igual a Celpa que apure valores tão elevados de perda e naquela ocasião nós subimos o patamar regulatório o patamar que terminou o segundo ciclo em 34% em função dessa conjuntura de fatores que acabei de citar nós elevamos esse parâmetro para 36% cabe lembrar aqui que ao final do ano de 2011 a diferença entre o patamar regulatório e o patamar efetivo apurado que transcende os 50% representava um ônus para a empresa de 65 milhões de reais a proposta que o Romeu faz aqui muito bem elaborada ele atenua esse valor transcende um pouquinho mais mais ousado do que fizemos no processo tarifário dos 36% propõe-se aqui os 41,55% isso está bem representado no gráfico abaixo do parágrafo 57 do seu voto mas tem um porém e eu acho que tem que ficar muito claro essa compressão nós estamos o que a ANEL está fazendo nesse plano de transição nós estamos de fato atenuando o parâmetro de perdas no terceiro ciclo mas em compensação tem uma contrapartida nós estamos tornando mais exíguo o valor das perdas no quarto ciclo tarifário o que cabe comentar que devemos fazer um encontro de contas o fato de atenuar as perdas passados 36 para iniciando agosto de 2011 até agosto de 2013 em 41% e depois ocorre um decréscimo isso vai onerar o consumidor do pará no terceiro ciclo tarifário entre 2011 e 2014 0,63% de sua tarifa o consumidor do pará vai pagar 0,63% a mais do que deveria pagar porém em compensação no quarto ciclo tarifário ele irá pagar a menos 0,58% o quarto ciclo tarifário que começa em 2015 e finaliza em 2018 de tal sorte que o que nos dá solidez em apreciar de forma favorável essa proposta é que se fazendo uma compensação o efeito praticamente é nulo ou seja se fizermos uma análise no curto prazo podemos dizer que o consumidor está sendo onerado em 0,63% fizermos uma análise no médio prazo ele está se beneficiando em 0,58% e se fizermos uma análise no período total que é o que eu acho que de fato deve prevalecer o efeito é nulo o consumidor não está pagando nem a mais nem a menos e o principal de tudo o que o diretor Edvaldo comentou está sendo observado o interesse público está sendo observado a qualidade do serviço a ser prestado no estado do Pará acho que as questões todas foram bem colocadas acho que a NEO avançou até no limite que acho que era razoável na tentativa de um equilíbrio entre permitir uma transição de uma empresa que está numa situação bastante difícil em função dessas questões todas que já foram colocadas inclusive pelo representante dos trabalhadores em função de uma falta de investimento de alguns anos que levou a uma deterioração muito forte do nível de qualidade do serviço prestado na área de concessão e o fato é que a realidade hoje aponta realmente para essa dificuldade que a empresa praticamente não tem recurso para poder tomar suas ações porque quase toda sua receita está comprometida principalmente com dois aspectos que esses sim foram mais ponderados que é o pagamento das multas por DICFIC e a questão das perdas regulatórias então são com certezas de todo esse elenco de propostas feitas pela Equatorial para a regra de transição esses são os dois elementos mais importantes e aí a questão da DICFIC ela tratou em dois aspectos mudando realmente os patamares eu acho que isso tem toda a metodologia que a NEO já faz já foi bastante analisado e considerado no processo de rendão tarifária da empresa ainda aquilo que a gente achava que era razoável e já acrescentando e aumentando esses índices de DICFIC de alguns conjuntos específicos mas dentro de uma lógica dentro de uma metodologia já aprovada e consolidada pela agência mas a consequência principal que é o pagamento das penalidades ou seja a proposição é que isso vai se suspender ou seja deixa de ter o efeito disso aí isso virá investimento ou seja melhorando a situação para a empresa e avançar mas até ainda quer dizer não deixando a totalidade desses recursos sendo colocado como obrigações especiais mas podendo uma parte dessa ser transformada também em tarifas ou seja tem reflexo no aumento da base em função do esforço maior e da melhoria da qualidade que possa ser sentida pelos consumidores ou seja de modo que todo mundo possa ganhar com isso acho que foi uma proposta criativa feita pelas nossas áreas técnicas que acho que ajuda nesse processo e melhora também para a empresa porque com certeza a empresa tem segurança daquilo que ela pode conseguir até pelo patamar extremamente elevado que está em termos de qualidade na empresa então acho que a NEO fez esse esforço acho que levamos ao extremo o limite realmente a possibilidade que a gente podia trabalhar com todos esses aspectos e essa proposta está aí colocada apresentada aprovada e que pode ser usada pela Equatorial ou que ela está aberta ainda lá na para ser a capacidade judicial se outra empresa também assume as mesmas condições delas fica aberta qualquer outra empresa o que a gente tem que evitar acho que não interessa a ninguém completar um processo e levando a uma extinção da concessão ou seja a falência do processo de recuperação judicial significaria a extinção da concessão e aí sim é uma dificuldade muito grande de todos nós lidarmos com isso ou seja imediatamente a União terá que assumir aquela concessão acho que aí sim configura a situação colocando por exemplo os trabalhadores os empregados deixam de ter o vínculo não tem mais vínculo com a empresa que presta serviço no estado do Pará ou seja criar situações todas excepcionais de contratação temporária de trabalhadores de tudo para prestar o serviço contrato de compra de energia de tudo então acho que todas as condições estão colocadas aqui acho que permitem um avanço e ver se a gente consegue fechar aquele processo e aí sim acho que a preocupação colocada pelo representante dos trabalhadores com certeza vai ter que ser observada por qualquer empresa que assuma a CELPA porque é impossível se fazer um processo de transformação e de melhoria da empresa em termos de melhoria de seus índices de qualidade de redução de perdas sem um trabalho efetivo dos trabalhadores se a gente está motivados para fazer esse trabalho de melhorar as condições da empresa não funciona isso não existe nenhuma empresa consegue fazer isso a gente fica vendo a própria Catorial que relatou para a gente o esforço que ela tem feito que foi recompensada esse ano que elas não relataram que ela foi incluída entre um conjunto de empresas que são as melhores empresas se trabalhar no país ou seja a partir de critérios apurados para uma revista acho que ela faz isso por um interesse que é óbvio de ter sem conseguir uma adesão de todo mundo que pré-civiz na empresa trabalhadores próprios trabalhadores terceirizados todo mundo ter trabalhado você não consegue fazer essa transformação essa mudança no padrão de serviço prestado à sociedade então a gente acha que a Anel fez a parte aí acho que dentro dos limites que a gente acha que são razoáveis e que ataca os principais problemas que minam os recursos da empresa nesse processo difícil que vai ser essa transição então acho que as condições estão colocadas aí nesse esforço que foi feito por todo mundo então a gente espera que com isso possa avançar esse processo e fechar efetivamente o processo de repressão judicial que é um que esse período é muito ruim para todo mundo para o cidadão lá do estado do Pará para os trabalhadores para nós enquanto reguladores porque ficamos nesse período aí de quase um limbo que é muito difícil a gente lidar com as condições não tem uma situação de normalidade em termos nem de cobrança da qualidade dos serviços tudo fica na situação aí especial transitória esperamos realmente que esse processo se encerre o mais rapidamente possível que no DPD da NEO a gente vai acelerar todos os processos para que muito rapidamente a gente feche tudo isso só uma sugestão a gente já tinha conversado isso se o voto está bem estruturado a rigor seria só assinar e mandar para frente mas se pudesse gastar mais alguns minutos para colocar esse negócio do interesse público acho que é importante eu acho que até porque é melhor isso ficar escrito eu falei outros falaram mas estando escrito eu acho que é melhor eu acho que o principal embora você tenha focado muito bem nos números perfeitos na essência subjacente a tudo isso está o interesse público não faríamos nada disso é certo não eu reforço incorporo quer dizer está permeando o voto de uma forma mas talvez dá um foco mais concentrado nessa mensagem três dois fará três acho que farei isso eu incorporo ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator dito e decidiu por aprovar as medidas elencadas a seguir a serem eventualmente aplicadas durante o período de transição estabelecido como sendo até a próxima revisão tarifária da distribuidora no caso a Celpa a qualquer empresa que vier assumir o controle da mesma nos termos do seu plano de recuperação judicial aprovado conforme já eleencado e lido todos os itens daquilo que foi aprovado e aquilo que não foi aprovado e incorporado no plano de transição conforme lido pelo nosso relator e então em a a as a a a a a a